Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um quadro opinião começando, já pedindo para você já dar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal, virar membro do Clube Coluna do Flá para participar de várias promoções e também estar sempre acompanhando as nossas novidades. Bom, o Flamengo acabou sofrendo uma derrota muito grande para o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro e muito dessa derrota é por conta de vários problemas defensivos que o time teve. Aliás, são problemas que já vêm sendo apresentados em vários jogos desde que o JJ assumiu. Então é isso que o quadro de hoje vai falar. Para começar, vamos logo no primeiro gol do Bahia, a gente vê que a linha do Flamengo está bem arrumada. Tirando um espaço maior entre o Tuller e o Rafinha na direita, a linha está bem posta. Só que a falha vem justamente do Pires, que deixa o Gilberto passar nas costas dele e receber na frente. E aí, na hora que ele faz a projeção, a defesa já não consegue mais pegar. No segundo gol, um outro problema defensivo. Como o Flamengo joga com as linhas mais espaçadas, o goleiro, no caso o Diego Alves, precisa conseguir sair com a bola, precisa ter capacidade de conseguir começar uma jogada. Nesse lance ele recebe o passe do Marinho e não tem ninguém. A culpa é do Diego Alves, que poderia ter dado um bico para frente, mas também dos próprios goleadores do Flamengo. A gente vê o Felipe Luiz e o Marinho um do lado do outro, a gente vê o Tuller aberto aqui pela esquerda, no caso a direita, de quem está atacando, mas não tem aproximação. Aí acaba o Diego Alves fazendo aquela lambança. No terceiro gol, tem um problema muito grave, que é no balanço defensivo. O que é o balanço defensivo? O balanço defensivo é como o time se comporta, o posicionamento dele em campo, na hora que ele está atacando, já prevendo um contra-ataque. E no lance que origina o terceiro gol do Bahia, olha a quantidade de jogadores do Flamengo dentro da área. São oito atletas do Flamengo dentro da área. E aí, na hora que acontece o contra-ataque, o Bahia está muito confortável, porque ele vai numa situação de quatro contra três. E, olha só, a gente vê que tem algumas marcações individuais. O Felipe Luiz deveria seguir o Gilberto. Primeiro, o Pires da Mota deveria pegar esses dois jogadores do Bahia aqui do lado esquerdo. O Rafinha faz o certo. Ele vai para interceptar o jogador do Bahia, que está com a bola, já imaginando que os seus companheiros vão fazer a recomposição. Só que isso não acontece. O Felipe Luiz fica para trás, o Pires não consegue acompanhar, e o Gilberto recebe livre na frente. E aí tem uma falha do Diego Alves. Se o time está todo avançado, ele não pode estar dentro do gol. Ele tem que avançar. Ele tem que estar pelo menos na linha da grande área. Porque se ele está na linha, não digo que não sairia o gol. Mas, na hora que o Gilberto recebesse, ele não teria tido o tempo que ele teve de dominar a bola, olhar o gol, escolher como chutar e fazer o gol. O Diego Alves já chegaria numa pressão. O Gilberto poderia dar um toque por cima, um totózinho, mas já seria diferente. O Diego Alves contribuiu para esse espaçamento defensivo do Flamengo. Outro jogador que foi muito mal na partida foi o Arão, que eu vou falar um pouco mais sobre ele. Mas, antes de falar do Arão, tem esse momento também que é muito importante, que são, olha só, Rafinha e Felipe Luiz, os dois laterais no ataque e tomando um contra-ataque, sendo que os dois não estão ali deixando verdadeiras avenidas abertas. A gente vê dois jogadores do Bahia completamente livres. O Bruno Henrique, que está circulado aqui no azul, é o cara que está recompondo. E o Bruno Henrique estava de centroavante. Ou seja, não era para ele fazer isso. Não é para o Bruno Henrique fazer essa marcação. Essa marcação é tanto dos laterais quanto dos jogadores de meio campo. E aí, uma outra situação também, o próprio Rafinha aberto no ataque, tomando o contra-ataque. E o Flamengo, olha só, o buraco, uma avenida pela direita, porque o Arão não está posicionado de forma correta para poder fazer a cobertura. Como já tinha adiantado, por falar no Arão, foi um jogador péssimo na partida. Errou muito na marcação, o que acaba deixando claro que ele não pode ser o cara do primeiro homem, é o cara da marcação, precisa ser o Cuejá. O Pires também foi muito mal, mas o Arão vai ter dificuldade de ficar nessa função e isso pode comprometer. Nesse lance, a gente vê que tem um buraco aqui marcado de vermelho nas linhas de marcação do Flamengo que está completamente errado. Aí a gente vê que o Arão não fecha o passe do jogador do Bahia e nem faz a pressão para poder tirar a bola. Então ele fica no meio termo, ele não faz nada. Aí o jogador do Bahia vai e toca. No que ele toca, o Arão, ele simplesmente, além de não chegar na jogada, ele para na marcação, deixa o jogador do Bahia fazer a projeção. Por sorte, se eu não me engano, o Ramires, ele não faz o toque, ele prefere o chute. Senão, provavelmente, a gente teria tomado o quarto gol, porque o Arão, ele simplesmente fica na marcação. Ele não volta, ele perde, ele erra e não recupera. Então, assim, isso é muito problemático. Um outro momento também da partida, olha só, o jogador do Bahia livre no meio e o Arão, olha só, completamente perdido na marcação. Aí o Arão vai no galope, consegue chegar, só que ele erra de novo. Ele vai fazer a dobra da marcação com o Rafinha e deixa o mesmo jogador do Bahia livre. Esse jogador do Bahia, na sequência da jogada, recebe a bola e finaliza. Por sorte, não saiu o gol, ou seja, mais um erro de marcação. E esses erros têm acontecido desde que o JJ assumiu. Então, a gente tem de outros jogos do Flamengo problemas. Rodinei tomando bola nas costas contra o Atlético Paranaense. René errando a marcação no segundo gol contra o Emelec. E a gente tem essa sucessão de erros. Por quê? Porque é um trabalho que está começando agora. Por exemplo, quanto ao Atlético Paranaense, a gente tem no primeiro jogo do JJ, olha só, o problema na linha defensiva, o Arrascaeta com dificuldade de fazer a recomposição. Ou seja, são problemas que são inerentes a um trabalho que está começando agora. O Rafinha, por exemplo, erra também no gol do Atlético Paranaense, que causa a nossa eliminação. Ou seja, são uma série de problemas. Mas por quê? Porque os jogadores são ruins? Não, é porque é um sistema de jogo novo com jogadores que estão chegando agora. O Rafinha chegou no meio da temporada, o Filipe Luiz estava de férias. A estreia dele foi muito antecipada. Claramente, ele está fora de forma. Não tem como. Acho que é até ruim para o jogador, para o nível do Filipe Luiz. Então, assim, isso significa que o time tem que treinar. E o time não consegue treinar porque são muitos jogos em sequência. Foram oito jogos em vinte e cinco dias que o Flamengo teve. Isso é muito grave para uma sequência de trabalho. Principalmente um trabalho que está começando agora. Então, assim, o JJ precisa entender e precisa ver esses erros. E é claro que ele vai saber muito mais do que eu para poder começar a acertar. Porque não adianta o Flamengo ter um ataque que produz e faz muitos gols, mas uma defesa que acaba sendo uma mãe com muitos espaços. E problemas que estão acontecendo rotineiramente. Ou seja, precisa de trabalho específico para que isso não aconteça. Mas é uma coisa natural pelo fato de ser um trabalho novo. Os jogadores que estão chegando agora, que ainda estão se entrosando. E tem os problemas da lesão. Tuller e Mari, por exemplo, estão tendo que fazer dupla de zaga. Sendo que eles pouco treinaram juntos. Porque o Léo Duarte foi vendido e o Rodrigo Caio foi machucado. Então, esses problemas também acabam colaborando. Mas aí, concorda? Discorda? Deixe seus comentários comigo aqui, nas outras redes sociais. Interaja com a gente para a gente poder transformar a internet. Deixar a internet só do Flamengo. Só falando sobre o Flamengo. Tá certo? Lembrando, dê o like. Compartilhe com os amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Aonde for, compartilhe esse vídeo com os amigos. Dê o like, ativem o sininho. Se inscrevam no canal e virem membros do Clube Coluna do Flamengo. Tá certo? Saudações, rubro-negras. E até a próxima.